Cara, a Madai tá apaixonadíssima no Neto. Mas ele tá também. Mas ele é... Ele respeita, ele é um cara que tem... Não fica querendo ou não. Deus de mundo. Eu não acho engraçado, né? Você ficar debochando... Não começa. Não, não é não começa. Não começa. Ah, meu Deus. Tava demorando. Sabe de porra nenhuma? Pode seguir. Olha, eu não acho legal você falar assim com os outros? Se você é debochada, eu não tô com o meu amigo. Eu falei o negócio se você é debochou. Então sai de perto de mim se tu não gosta do meu jeito. Eu tô do lado do meu amigo. Ah, vai ter que me aturar, desculpa. Não, você também. Então vamos lá. Se você é debochada assim e tá mal usoso, eu não tô acostumada com isso. Então tá bom. Que bom, Barbie. É. Eu tenho educação. Eu sou mal educada mesmo. É, você é debochada. É. Eu acho que o nosso pó de solar tem que encerrar por aqui. É. Eu me segurei pra não dar nela, porque eu quero viver esse experimento. Entendeu? E eu não quero ser essa pessoa. Você é grossa. Vem cá, Gabi. Você vai ficar cochichando sozinha? Fala comigo. Não, eu falei que você é grossa. Fala comigo. Eu estava falando com o meu amigo, você se meteu. Não, eu falei um negócio e você debochou. Quer se meter e quer me botar como errada? Não vai não. Não, não tô te colocando como errada. Não vai não. Não vai me colocar como errada. Ai, mas então você não vai gostar de mim, amor, porque eu sou debochada. Ah, você acha legal debochar dos outros? Não, eu não tô debochando de você. Você que se meteu na conversa, você tava no meio. Não tô. Isso não foi de hoje. Só tenho um pouco de empatia. Tá bom. Tipo assim, você falou que o meu... Você quer o que? Que eu estico um tapete pra você passar? Não, não é isso. Não? Ó, debochando de novo. Cara, isso não precisa, sabe? Então tá bom, Gabi. Tipo assim, tem coisas que as pessoas falam. Por exemplo, o meu jeito... Algumas pessoas me falaram e eu tô me policiando em algumas coisas. Tá bom, ok. É só isso. Só pode se policiar perto de mim. Boa, tá bom. Desculpa. Vou te dar mais uma atenção. Desculpa. Eu só não gosto de confusão, cara. Ah, não. Ah, é porque eu gosto. Tava faltando, né? Mas eu tava fazendo um negócio de boa. E ela se meteu aqui. Tinha nada a ver. Ela nem conversou com o Neto na casa direito. Era um assunto nosso. É porque ela tava precisando. Ela tava precisando bater comigo. Eu tava falando um negócio. Eu tava falando que o Neto... Com o Micão. Eu tava falando assim. Gente, o Micão não tava nem aqui. Ele tava assim. Tava você, eu, o Micão e o Caco. Posso falar? O negócio que aconteceu foi o quê? Ela confirmou aqui pra mim que o Micão... Que o Neto tá apaixonado pela amiga dela. Sim. E eu falei assim, claro, porque ele é um cara que respeita. É óbvio que vai ser apaixonado. Só um pouquinho, amiga. Não, mas aí você jogou uma coisa e falou dos homens. Aí eu peguei, olhei pra ela. A gente se olhou e ela assim, está apaixonado mesmo. Do nada, você soltou um negócio nada a ver. Que tipo... Que homem falou o quê? Você falou depois. Me dá um argumento, que eu não tô entendendo essa briga até agora. Não. Eu... Eu estava falando. Vocês estavam falando e eu estava aqui prestando atenção. E aí? Eu nem vi que o Micão tava do lado, gatinha. Então, mas eu não vi também que vocês estavam falando. Essa briga não tem nem o que tá acontecendo. Ai, gente, eu tô achando que todas as brigas... Ai, vai tá f*** com todo mundo. Chega. Gabi, nem tudo gira em torno do seu umbigo, garota. Gabi, na boa. Olha aqui. Tu tem um problema comigo, eu tenho um problema com você. Mas eu não tenho problema com os outros. E tudo bem. Se a gente... Não dá a mão aqui. Se a gente tiver que se resolver, a gente vai se resolver. Eu me sinto muito desconfortável, porque eu tento ser sua amiga e não tá dando... Gabi, a amizade... Deixa eu te falar uma coisa. A amizade não tem como forçar. Eu juro que eu estou tentando. Eu também tô tentando. Mas assim, não tem como forçar. Vamos deixar fluir. E, desculpa, eu sou debochada, mas não é só com você. É o meu jeito. Mas você sabe que isso te fere as pessoas. Eu tô te ferindo. Você tá me falando agora que isso te fere. Eu vou tentar fazer você invisível pra mim. Mas não é... Eu sei que é uma palavra forte, que talvez eu não esteja conseguindo me expressar agora. Mas pra eu conseguir... Talvez não te magoar com as minhas brincadeiras. Se é isso que você tá falando. Sim. Então assim, me desculpa. É isso. E tá tudo bem. Só que, cara... O que pra mim me incomoda... Eu não vou forçar uma amizade. Porque pra mim, amizade é construção. Sim, mas eu me sinto exclu... E daí eu tô me aproximando das meninas e meio que quando eu chego, eu sinto um incômodo. Eu posso estar sentindo, então, errado. Desculpa. Mas eu não gosto disso, Maia. Eu não gosto de brigar desse jeito. Ah, desculpa. Desculpa, então, também, tá? De coração, desculpa. Porque eu não gosto... Pode me cobrar na hora. Eu não gosto disso. Eu sou debochada, mas não é só com você. Presta atenção. É com todo mundo. Eu falei tudo que me incomodava, na verdade. Isso foi bom. Só que eu explodi com ela sem ela tá fazendo uma brincadeira assim comigo. Eu que entendi errado. Eu que entendi errado. Eu não gosto de falar com eles. Eu não sei. Eu estou. Obrigado.